Se a gente não for a lutar, o que é que a gente vai fazer? Eu vou a lutar, o que é que cê me diz, o que é que cê me diz de você? Se a gente não tiver começo, onde é que a gente vai terminar? Pensando no primeiro tropeço, cair antes de andar Paga, paga, paga só pra ver, saca, saca, sua vida é de você Um, dois, três! Se a gente não for a lutar, o que é que a gente vai fazer? Eu vou a lutar, o que é que cê me diz, o que é que cê me diz de você? Se a gente não tiver começo, onde é que a gente, onde é que a gente, onde é que a gente vai terminar? Pensando no primeiro tropeço, simplesmente cair antes de andar Paga, paga, paga só pra ver, saca, saca, sua vida é de você Paga, paga só pra ver, saca, saca, sua vida é de você Teu poder tá na tua mão, você tem que saber A gente tem que saber Teu poder tá na tua mão, você tem que saber Todo mundo! Teu poder tá na tua mão Você tem que saber Todo mundo tem Teu poder tá na tua mão Você tem que saber A gente tem que saber Teu poder tá na tua mão Você tem que saber A gente tem que saber Teu poder tá na tua mão Blá, 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 blá Teu poder tá na tua mão Chega de blá, blá, blá Teu poder tá na tua mão 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 Teu poder tá na tua mão